Dagoberto, esta informação de que você poderá ser vice numa chapa com o PMDB na Prefeitura de Campo Grande, é verdade? Sim, nós estamos conversando nessa direção, não preciso necessariamente ser eu o candidato, mas a proposta é que o vice seja do PDT, então dentro do PDT nós vamos estar discutindo com o diretor e com os candidatos quem que será a pessoa que representará o PDT nessa chapa. Agora, o que provocou essa mudança? Por que você vinha colocando uma candidatura pelo lado da oposição? Eu tenho que atender os reclamos do partido, eu não posso ter minha vontade própria, eu quando era candidato ao Senado eu pude fazer o que eu queria, até porque se eu perdesse o problema era meu, hoje não, hoje nós temos 54 candidatos a vereadores, nós temos as candidaturas do interior, então há uma gama de interesse e que eu não posso simplesmente colocar a minha vontade sobre isso. Mas eu também sou capaz de entender que nós podemos contribuir e muito na administração do Giroto, ocupando secretarias, a gente podendo ter oportunidade de implantar a educação de tempo integral, a gente poder cuidar da cultura. A minha mulher tem muita ligação, tanto é que nós estamos aqui nesse evento em função disso, então tem uma série de coisas que acho que nós podemos contribuir e a minha presença pode ajudar bastante essa chapa liderada pelo Giroto. A luta continua e a gente tem que impor as nossas ideias, aquilo que nós pensamos, e a gente pode fazer isso também com o PMDB, isso não é nenhum crime, isso muito pelo contrário, se eles já fizeram aliança, por que nós não podemos fazer? E essa aliança tem perspectiva com relação a 2014? Não, é uma aliança agora para a eleição municipal, para 2014 a única que eu tenho é de apoiar o André, senador da República.